Meus amores, então, o que é que eu tava planejando aqui agora? Já tem um tempo que eu tô planejando fazer a compra de uma máquina de lavar. Sim, a gente é a bendita máquina de lavar louça, né? Que é uma coisa que muitas pessoas me indicaram, muitos seguidores diziam Lara, você precisa de uma dessa, vai ser tipo assim, a sua salvação na bagunça, né? Da casa. Porque, ó, não vou mentir pra vocês, gente. Gente, a pia aqui de casa é uma coisa que, desde, desde, gente, assim, que eu tive filho, eu não consegui, não consigo, na verdade, controlar a bagunça da pia. Os pratos mesmo, sabe? A casa em si, eu consigo manter a organização, consigo manter, assim, a limpeza, mas a pia de pratos é algo muito complicado. Então, o que é que acontece? Eu resolvi, agora, comprar a máquina de lavar. Lara, mas você tem ajuda, mas, sei o que, sei o que. Só que, o que é que acontece, gente? Eu preciso trabalhar, eu preciso gravar vídeos, eu preciso gravar vídeos pra algumas empresas, eu preciso entregar trabalho, conteúdos pra algumas empresas. E nisso, as pessoas que me dão suporte aqui em casa, ficam com a responsabilidade de ficar com as meninas, né? De olhar as meninas, de fazer almoço, de fazer alguma coisa que, naquele dia, eu não estou podendo dar suporte, não estou podendo fazer. Então, assim, não é só ter ajuda. É realmente um momento que eu preciso me ausentar, e essas pessoas precisam estar responsáveis, primeiramente, pelas meninas, né? Então, assim, é um momento que eu realmente preciso me organizar. E eu acredito que a máquina de lavar vai me dar essa tranquilidade de, tipo, aí, rapidinho, coloca ali um prato pra lavar. A gente não precisa passar horas na pia lavando, porque o que me mata, gente, assim, é passar horas na pia lavando prato, né? Horas na pia. E eu tenho que parar muito pra atender uma menina, atender outra, atender outra, e aí é algo que demora muito. Enfim, vocês sabem, quem é dona de casa com filhos, especialmente a partir de três filhos, vai entender o que eu estou falando. Aí, o que é que acontece? Estou com os planos de comprar a máquina de lavar, mas calma. Não vai ser nada, gente, tão transformador, no sentido de que eu vou comprar a melhor máquina que vai existir. Eu fiz várias pesquisas. Também estou, assim, fazendo aquilo de acordo com o meu orçamento, com o que eu posso, com o que dá certo pra mim, em todos os aspectos. E eu vou compartilhar isso aqui pra vocês agora. E também quero saber aí a opinião de vocês. Quem tem máquina de lavar, eu já vi, primeiramente, já quero dizer que eu já vi quase um mil vídeo no YouTube sobre máquina de lavar, várias marcas e tudo, tá? E o que é que acontece? Primeiro, eu ia comprar uma máquina de lavar de 14 serviços. Sim, gente, eu já pesquisei sobre tudo isso, eu não sabia nada disso. Eu ia comprar a de 14 serviços, que é a maior máquina que tem. Ela, inclusive, chega quase do tamanho de uma máquina de lavar roupa, né? Mas a gente ia ficar aqui com essa máquina enorme em uma cozinha que não está adaptada pra ela. Eu fiz uma adaptação pra máquina de lavar louça de 8 serviços. E ainda assim, não era nem nesse imóvel aqui, né? Mas vocês vão entender a ideia que eu tô aqui na minha cabeça. Eu disse a vocês aí em algum vídeo que a máquina de lavar louça ia ficar aqui. Deixa eu mostrar. Tá meio fora as coisas do lugar porque eu tava justamente alinhando, pensando, planejando onde a benita máquina de serviço ia ficar. Aliás, de lavar louça. E aí, eu tinha pensado em colocar ela aqui, a próxima máquina que viesse. Só que, minha gente, vocês têm que fazer algumas instalações importantes. A primeira instalação é de energia, um ponto de energia. O ponto de energia mais próximo daqui é aqui, ó. Bem aqui, gente, ó. Não cabe. Pra colocar uma extensão, também não é viável, né? Uma máquina de lavar louça. Não é viável usar a extensão. O mais indicado aí, diretamente, no ponto. Eu iria ter que fazer uma conexão de saída e de entrada de água, né? E aí, tudo isso, gente, a gente ia mexer com obra, ia mexer com quebradeira de parede. Mesmo que não seja daqui desse lado, fosse do lado de fora. Mas a gente ia ter que mexer com tudo isso. E vocês não sabem o que causou esse desânimo de comprar essa máquina de 14 serviços. Deixa eu explicar. A primeira coisa que me causou, assim, tipo, não, eu não vou comprar a máquina de 14 serviços. Foi justamente por causa dessa burocracia que eu ia ter pra encontrar um pedreiro. Nossos vizinhos aqui, gente, estão tudo atrás de pedreiro pra ajeitar as coisas de casa. Nós também. Então, assim, tá complicado, entendeu? Achar um pedreiro que faça o serviço, que termine o serviço, que deixe o serviço completo e que seja ok. Então, a gente, primeiro, eu não ia conseguir comprar essa máquina agora, ou pelo menos nos próximos semanas, meses, não sei. Eu não ia conseguir comprar agora, porque não tem pedreiro, gente, pra fazer esse serviço. Segundo, que ia ser uma mão de obra um pouco maior, porque a gente ia ter que pagar um serviço de obra, né, pra fazer essa instalação de energia, de água, de tudo. E aí ia ser complicado. A gente ia ter que mexer de novo com pintura, de novo com reboco, de novo com bagunça de obra. E assim, gente, eu não vou mentir pra vocês, eu não tô, não tô com saco pra mexer com isso agora, estresse, ó, enfim. Já dispensei a máquina de 14 serviços, tá, gente? Por enquanto, não vou adquirir ela. Pode ser que futuramente eu adquira, sem falar que o valor é muito maior do que a máquina de 8 serviços que eu quero comprar. Aí, beleza, desisti da máquina de 14 serviços e quando fui olhar todas as resenhas da máquina de 8 serviços, eu vi que não tem tanta diferença assim. Enfim, você consegue colocar mais produtos, mais pratos, enfim, mas não é tão, assim, tipo, meu Deus, que coisa mais revolucionária. Não é, a de 8 serviços eu vi que comporta super bem uma casa com 3 a 4 pessoas, enfim, uma casa que tem bastante gente, né? Então eu achei interessante, inclusive eu vi alguns vídeos das mulheres colocando lá as louças e era praticamente a mesma quantidade de louça que tinha aqui em casa sempre, né? E aí eu achei interessante. E qualquer coisa, minha gente, eu vou e faço duas lavagens, né? Faço uma lavagem de manhã e outra à noite, não sei como vai ser. Mas qualquer coisa, eu divido os pratos em duas lavagens, se for o caso, né? Se for o caso. Como não vai ficar acumulando prato, assim, tipo, sei lá, gente, muito prato, porque eu vou estar sempre ali tentando monitorar os pratos, sempre lavando todo dia certinho na máquina, enfim. Eu acredito que vai ficar tranquilo. E aí eu decidi comprar a máquina de 8 serviços. Porém, gente, quando eu fui olhar as máquinas de 8 serviços pra mim comprar hoje, nesse dia que eu tô gravando pra vocês, não tinha máquina das marcas que eu queria, que é Brastemp ou Electrolux. Eu acho que essas duas é, gente, Brastemp ou Electrolux. Não tinha a de 220 volts. Só tinha de 110. E aí a inox, tá? A cor inox. E aí quando eu fui olhar, só tinha ela inox com branco, que é tipo, igual a minha geladeira. Igual essa geladeira aqui, ó. Só que a maior parte dela... Eu vou deixar a foto dela aí pra vocês. A maior parte dela é assim. Gente, pesquisei, pesquisei. Já olhei em vários sites. Alguns eu não sei se são confiáveis, então por isso que eu não vou comprar mais nos sites que são confiáveis, que a gente sabe que dá pra comprar. Só tem a branca com prata. Vocês podem até pesquisar aí. Máquina de 8 serviços. Vai aparecer essa. Pode aparecer a inox, mas é de 110 volts. Ou se vocês no dia que tiveram assistindo esse vídeo, pode dizer que tenha voltado. Aí assim. Essa que eu olhei, que eu vi, o que é que acontece? Parece que é coisa, assim, do destino, sabe? Porque eu ia comprar de 14 serviços. Eu ia ter muito trabalhão pra fazer toda essa coisa aqui que eu falei pra vocês. E adivinha? Aqui, ó. Eu vou tirar até essa fruteira pra vocês verem. Oxi. Não sei que ela saiu. Ah, ela sai assim. Ó. Já tá a instalação aqui, gente. Certinha pra encaixar a bendita máquina de lavar louça. Certinha. A de 14 serviços não cabia aqui. Tá? Não cabia. A não ser que eu tirasse esse móvel aqui. Que pra mim não é uma opção tirar esse móvel daqui. Porque ele tá perfeito. Ele tá certinho, gente. Com essa parte de cima, ó. Bem retinho. E aí não é uma opção. Aí quando eu fui medir, minha gente. Vocês não sabem. Quando eu fui medir o tamanho da máquina de 8 serviços. Ela cabe certinha aqui, ó. Certinha, gente. Vai ficar perfeito. Porque assim. Vai ficar tipo o cantinho da máquina. E ali já tem toda a instalação. Ó. Certinha também. Ai, meu Deus do céu. Eu nem tô acreditando. E aí é isso que aconteceu. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o marceneiro essa semana. Já que vai ser com o marceneiro, minha gente. E ele vai vir justamente fazer o planejado que eu tô querendo aqui pra cozinha. Pra encaixar a máquina. O que é que eu vou pedir pra ele fazer? Ele vai tirar essa parte, tá? Ele vai tipo assim meio que cortar aqui, ó. Ele vai ver como é que vai ser a melhor forma. Mas ele vai precisar cortar aqui essa parte. Ó. Onde tá essas vasilhas ele vai sair. Entendeu? Como tá aqui, ó. Vai sair. E aí a máquina ela vai encaixar justamente aqui. Onde tá a minha mão. Vocês tão vendo? Ó. A Lara tem a cuba da pia. Mas ela fica, gente, aqui, ó. Abaixo da cuba. Certinha. Eu fiquei beijo. Ela fica mais ou menos aqui. Onde tá a minha mão. Ainda fica esse espaço aqui, tá? E aí ela vai vir aqui. Tá? E aí eu vou pedir pra ele fazer. Ou eu vou pedir pra ele fazer um pezinho. Pra ela ficar em cima. Dessa máquina. Tipo assim, ó. Pega ali. Tá? Uma tábua. Uma tábua não, né, gente? Uma forma que eu não sei. Pega ali com o pé. Como tá desse jeito aqui, ó. Pega ali e vem pra cá. E a máquina fica em cima. E vai ficar do mesmo jeito o espaçozinho pra colocar essas vasilhinhas aqui. Só que elas não vão ficar mais uma do lado da outra. Elas vão ficar assim, ó. Tá entendendo? Vamos supor que isso aqui, ó. Vai ser a parte complementando. Raciocinem comigo pra vocês entenderem. Vai vir, como se fosse uma madeira. Um tipo de tampo. Não sei explicar aqui a vocês. Mas vamos supor uma base, tá? Vai vir uma base dessa. Da mesma altura desse móvel aqui. Essa altura é ótima pra você passar uma vassourinha aqui. Um rodo pra limpar. Aí vai vir essa base. Todinha aqui. Bem reforçada pra caber a máquina. Bem certinha. E também vindo pra o lado, tá? Ela vai vir assim, ó. A base. Tã. E tã. Tá? E a máquina vai ficar tã. Bem certinha aqui. Nesse espaço. Aí, como vai ser toda uma base. Uma base completa aqui. Vai ficar esse espaçozinho aqui do lado. Pra mim colocar ainda essas vasilhinhas. Elas vão ficar assim. Uma na frente da outra. Mas vai ser o suficiente pra gente. Aqui é uma forma prática da gente pegar. E aqui do lado vai tá a máquina. Gente, eu acho que vai ficar ótimo. Ótimo, ótimo. Eu vou abrir ela pra cá assim. E vai ficar perfeita. Então, essa é a ideia. Essa foi uma forma que eu achei muito prática. Mais econômica, né? Em todos os sentidos. Porque a máquina de oito serviços. Ela tá em torno aí de 2.200. 2.500. 2.500, sabe gente? Então, olha a diferença, né? Pra de 4.000. 4.500 e 2.200, enfim. Então, pra mim vai ser a melhor forma. O melhor custo-benefício no momento. Quem sabe futuramente eu compre uma. Que seja maior. Ou faça outra reformazinha aqui na cozinha. Pra ela. Mas agora não será o momento, tá gente? Dessa de 14 serviços. E eu tô muito segura. Porque eu olhei vários vídeos. Vários, vários vídeos. Eu também queria uma máquina que fosse mais baratinha mesmo. Nesse sentido. Porque logo eu quero comprar um robô aspirador. Que é aquele robô que vai passando pela casa sozinho. Né? Pra limpar as coisas. Enfim, gente. Joga dentro do quarto do robô. Joga. Deixa ele limpando lá. Depois bota na sala. Eu quero muito também. Então, vocês vão vendo, gente. Aqui a minha organização. A minha evolução. No sentido de... Dessas coisas de casa. Eu acho que vai ficar legal. Porém. A única coisa que eu tô assim. Me segurando agora. Eu espero pra ver se a de todo inox fica. Lança. Ou eu compro essa branca com inox. E depois mando plotar ela. Sabe? Mando revestir de inox. Igual eu vou mandar fazer com a geladeira. Tô na dúvida. Porque eu queria comprar logo, gente. Eu tô tipo assim. Preciso organizar a minha vida. Preciso organizar essa questão de prato. Sabe? É isso. Eu expliquei tudo a vocês. Porque eu quero que vocês falem aí nos comentários. Me dê a opinião de vocês. Sobretudo. Sobre se compra agora. Se espera pra comprar inox. O que vocês acharam dessa ideia. De colocar nesse cantinho aqui. E... Enfim. A experiência de vocês. Se vocês tem máquina de lavar louça. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Vou tomar um banho, minha gente. Agora. E vou dormir. Porque eu tô cansadíssima. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.